oi turma beleza como é que vão todos a pergunta como vão todos hoje no caso depoimento de hoje é muito menos para saber se vocês vão bem ou se vocês vão mal né mas é mais para saber se vocês vão de uber ou de qualquer carro de aplicativo é olha vou contar uma uma coisa pra vocês hoje que muitos já devem saber mas certeza que vários outros não fazem idéia então presta atenção porque a dica é é quente viu é a história do house preto é você riu você está sabendo do que eu estou falando né safado mas para quem não sabe vai a explicação quando você aceita um house preto num carro de aplicativo é porque você está topando pagar a corrida de outro jeito né do no é sacanagem né eu vou explicar melhor através de uma história que aconteceu comigo triste outro dia eu tive que ir numa reunião de escola lá dos meus filhos né chamei um carro de aplicativo pois bem no meio da viagem eu avistei um house preto ali perto do painel do motorista né e aí eu vou aproveitar que parou se eu podia me ver um house preto opa claro fica à vontade mas eu percebi que quando ele me deu house ele já me olhou com uma carinha assim meio serelepe começou a puxar um papo estranho do nada quis saber da minha vida ficou todo saidinho sabe sabe doutor sou cara de mente aberta viu acho que a vida tem que ser vivida mesmo uma vez eu fui numa casa de swing levei minha prima o namorado amiga fizemos uma suruba daquelas o senhor tá ligado o senhor tá ligado poxa que legal hein muito bacana papo muito louco né mas ok até aí tudo bem quando chegamos na frente do colégio aí que a coisa complicou e aí onde vai ser o pagamento vai ser aqui mesmo né na frente da escola é assim eu sempre pago aqui aqui tem né o segurança aí cuida da criançada tem pipoqueiro eu gosto de bastante movimento assim e eu ingênuo achando que ele tava com medo de assalto hum justamente por isso acho meio complicado né eu gosto de uma coisa assim mais privacidade sabe ah é bom se você quer assim na aventura vamos que vamos você quer essa carinha de som assim mole da louca e como é que vai ser o pagamento aproximação então aproxima meu lindo bom resumo da história ele achou que eu ia pagar com um cantando no microfone lá vocês entenderam né safadeza então então fica a dica aí se vocês querem um hálito mais refrescante compra balinha na padaria né no mercado mas não pega no uber não né enfim na dúvida eu entro mudo e saio calado melhor prevenir né